Paulo Maluf roubou pra caralho, o Collor roubou de pobre e do resto do Brasil. Pessoas ficam milionárias ilicitamente e ninguém vê. Um ator famoso do Rio chamou o governador de traficante e ninguém fez nada. A polícia mata inocentes sempre. Os juízes condenam inocentes todos os dias. Ninguém vê, ninguém faz nada. 160 milhões de reais sumiu do Banco Central. Uma fita dada, ninguém viu onde for parar o dinheiro, ninguém sabe do dinheiro. Tem político no meio, tem polícia, tem bandido, todo mundo tá no meio. A saúde tá uma merda, tem brasileiros morrendo em filas de hospitais. Mendigos pedem um prato de comida no Brasil e no mundo. E a ONU deixa alimento apodrecer em seus estoques. Não dá pra miserável, não dá pra ninguém. O PCC elegeu a Dilma e ninguém e nem ela sabe disso. Vou falar pra você. Unidade pacificadora do Rio é uma mentira lavada pra enganar bobo e otário. ADA, amigo dos amigos. Faz uma coisa que o governo não faz e nunca vai fazer no Brasil. Ajuda a comunidade. Não adianta. Copa do Mundo agora vai gastar milhões e bilhões de reais na Copa do Mundo. E o povo tá passando fome. Lula ganhava 8 mil reais. A Dilma tá ganhando mais de 20 mil reais. Você sabia disso? Mulheres morrem com câncer de mama e tem vários equipamentos pra fazer exame parado em hospitais que nunca ninguém ligou e nunca foi adaptado para serem usados para as mulheres. Filho mata mãe. Mãe mata filho. Filho estupra os filhos. Mãe e pai estupram os filhos. Padres comem criancinhas. Pastores roubam na cara dura. O mundo tá perdido. O mundo tá maluco. O mundo tá doido pra caralho. O fim vai ser que nem o Feganistão. Agora, uma coisa que o Rafinha falou, porque é de uma pessoa famosa, uma pessoa de grande potencial na mídia. O povo tá fazendo uma tempestade contra ele. É isso aí, Rafinha. Bola pra frente. Tamo junto. Tchau. Tchau.